Calma, calma, vou pegar todo mundo do costo aqui. Tem um comigo aqui, DTL. Um comigo, um comigo. DTL muito feito, DTL. Um comigo, um comigo, um comigo. Dentro da casa, não saiu. Minha direita, minha direita. Entrou dentro da casa de novo. Vai sair tomando, vai sair tomando. Matei. Ó o tapa, ó o tapa. Vai. Decapinho. Acho que o cara gritou, já. Tá, pô. Vem comigo, vem comigo. Fazer um gelo. Vou abrir a esquerda, vou abrir a esquerda. Tô aqui. Se ele vinha, eu deito. Deitei. Só as costas, só as costas, só as costas. Deitei. Só tem mais um, só tem mais um. Atrás do gelo. Errei. Matei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.